Ontem teve encontro de lideranças cooperativistas em Rio do Sul. A RBA TV está presente no Fórum de Lideranças Cooperativistas e o assunto desta noite aborda o futuro do cooperativismo. O Agnaldo é um dos palestrantes do evento. Agnaldo, essa é uma reflexão importante. Quais os principais desafios ou o principal hoje? Bom, primeiramente, agradecer ao Núcleo por ter nos convidado, eu e o Adelino, para fazer parte desse bate-papo. Um dos pontos fundamentais é isso que está acontecendo hoje. As cooperativas, de forma organizada, começarem a conversar sobre os temas futuros, sobre os desafios. Então, esse já é um grande passo. E nós temos alguns temas, nós temos vários, mas todas as cooperativas estão discutindo como atrair os jovens para esse modelo de cooperativista, que ainda, todas as cooperativas ainda, com relação à tecnologia, com o nosso modelo de negócio, nós temos que fazer algumas alterações para que a gente consiga atrair esse público jovem. E também, o que nós temos falado bastante e conversado, é a intercooperação entre as cooperativas. Nós, como cooperativistas, a gente precisa sentar mais, todos os modelos de cooperativa precisam alinhar as suas estratégias para que, através da intercooperação, nós possamos buscar novos resultados. Bom, Leandro, esse é o quarto Fórum de Lideranças Cooperativistas. Qual que é o objetivo, então, de estar reunindo todos os nucleados em um evento nesta noite? Boa noite. Então, temos hoje por objetivo trazer todas as cooperativas aqui do Alto Vale, seus dirigentes, colaboradores, presidentes, com o intuito da gente tratar de assuntos do dia a dia, dos desafios do cooperativismo, falar um pouco daquilo que nos espera para frente também. O núcleo de cooperativas da Assirs nasceu há oito anos e hoje reúne cooperativas dos mais variados segmentos. A exemplo da Viacrede Alto Vale. O nosso Alto Vale é muito forte no cooperativismo. O cooperativismo contribui diretamente para todo o desenvolvimento aqui. Temos muitas oportunidades de trabalho, tem emprego, tem geração de renda, tem economia. Então, o cooperativismo faz a diferença na vida das pessoas. E para nós participar de eventos como este é nutrir de conhecimento, é preparar a liderança para continuar. Para a nossa cooperativa, assim como todas que estão aqui, estarem cada vez mais preparadas para a transformação que o mundo vive, para os desafios do nosso dia a dia. No encontro, também foi divulgado um relatório com números referentes ao impacto do cooperativismo na região. O núcleo da Assirs comemora a marca de 273 mil cooperados no Alto Vale. Hoje são 19 cooperativas atuantes ao núcleo, então, que têm sua expressividade no meio econômico, no meio social. E é um pouco desse objetivo que a gente tem hoje, de fazer uma intercooperação entre as cooperativas do núcleo. Obrigado. Obrigado. Agradec